Acontece de importante no Brasil e no mundo. Passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações. O Sobral Portal de Notícias, com todo carinho, hoje está no aniversário de dois anos da Inverse Promotora. Pra você que é aposentado, pensionista, quer fazer o seu empréstimo com qualidade, a Inverse Promotora está aniversariando, completando dois anos em Sobral. Aniversário de dois anos da Inverse Promotora, sucesso garantido em Sobral, clientes em toda a região nossa. Pra você aposentado e pensionista do INSS, que precisa de dinheiro com a melhor rapidez e o menor juro do mercado, é na Inverse Promotora. Nesse momento vamos conversar com a Luani, ela que é fundadora da Inverse Promotora, sucesso garantido em Sobral. É um prazer imenso, no ar de Sobral Portal de Notícias, estar aqui prestigiando esse grande momento, que é o aniversário de dois anos. Já centenas de pessoas adquiriram o empréstimo através da Inverse Promotora. Luani, qual é o objetivo da Inverse Promotora? Como é que está sendo o sucesso? Está sendo bem aceito? Como é que você está sentindo nesses dois anos de sucesso da Inverse Promotora? Nós, nosso público-alvo, são os aposentados e pensionistas do INSS. Somos uma empresa que está no mercado de consignados há dois anos, uma empresa séria. Estamos dispostos a oferecer, já oferecemos uma qualidade no atendimento, uma rapidez na liberação do crédito, um prazo de até 60 meses para pagar. Não tem consulta SPCO Serasa, o desconto é em Folha, aqui na Avenida Dom José, número 1658, centro de Sobral, Ceará. Ou você pode nos ligar, que nós fazemos uma visita a domicílio, pelo 311-2262-9914-3250 ou 9242-3723. A gente está aqui para ajudar você a realizar o seu sonho. Aproveito também a oportunidade para agradecer aos nossos colaboradores. Nós temos lojas em Furquilha, que é a Crédito Fácil, com o nosso vendedor atual, Paneto. Temos também lá o Marcos Roberto. Temos aqui em Sobral os nossos consultores de vendas, que ficam localizados ali no Beco do Cotovelo, Júnior, Roberta, Jean. E nós estamos aqui para ajudar vocês, oferecendo o crédito com segurança e rapidez. E o aposentado e o pensionista, além dele fazer o empréstimo, ele também concorre à premiação? Nesse ano tem prêmio, como o ano passado? Tem, sim. A Bradesco Promotor, ela está oferecendo aos aposentados e pensionistas o sorteio de uma casa por mês. E aqui na loja, você faz o seu empréstimo acima de R$ 5 mil, você ganha um brinde especial. Loni, para a gente finalizar essa nossa participação ímpar, você vai estar no destaque do Sobral Portal de Notícias. Qual é o endereço, repetindo mais uma vez o telefone de contato da Investra Motora? Nós estamos localizados aqui na Avenida Dom José, número 1658, centro de Sobral, Ceará. Fica próximo ao restaurante Juvenal. Nossos telefones de contato são 311-2262-9914-3250-9242-3723. Sobral Portal de Notícias registrando o aniversário de dois anos da Investra Motora. Agora vamos aproveitar a oportunidade, vamos bater um papo com ele, que também faz parte da família Investra Motora. Qual é o seu nome? Meu nome é atual para Rodrigues Fernandes Neto, mais conhecido como atual, porque em Sobral e lá em Fulquilha o pessoal me conhece como Neto. Nós somos parceiros desde que a empresa abriu. A Credfácil é uma parceria da Investra Motora. É um crédito da casa própria, que realizou muitos sonhos lá em Fulquilha. A Credfácil está situada vizinho à Loteria Loyola lá em Fulquilha, vizinho à casa do prefeito, vizinho ao Banco do Brasil. O telefone para contato é 3619-4040 e celular 922-6571. Repetindo o seu nome mais uma vez? Atualpa, aqui em Sobral e lá em Fulquilha me conhece como Neto. Pronto, sucesso garantido. Se é dois anos, já é aí uma história bem traçada. E a Investra Motora espera vocês. Continuamos no aniversário de dois anos da Investra Motora. Vamos conversar agora com a Lúcia. Ela que é colaboradora da empresa, vê aí se destacando com os seus clientes bem fidelizados. Lúcia, ser e fazer parte dessa empresa, qual a importância que tem para você? Bom, além de realização profissional, que é maravilhosa, realização financeira, que a gente pode realizar os sonhos, trabalhar com a Investra Motora é excelente. Nós temos uma equipe maravilhosa de atendimento. Já sou vendedora desde que a empresa foi fundada. E a gente atende na área de Groaíras. Atendo em Groaíras, Cariré. E na Rua Caciano Feijão 330. E estamos lá à disposição de todos os aposentados, tanto aqui em Sobral, como em Groaíras e interiores. Fico muito feliz de fazer parte dessa família e agradecida pela oportunidade. Muito obrigado, a gente agradece também. Se é aniversário, tem destaque. Sobral Porta de Notícias está sempre com vocês. E você que acessa o nosso site, visite a Investra Motora. Avenida Dom José, com o número 1658. O telefone para contatos é o 311-2262.